Música Bom galerinha do BS, hoje a gente vai falar de America All History, Hitman, toda quadrilogia do Alien, a Entidade 2, não sai daí Música Pra começar vamos falar de America All History, a primeira temporada, Murder House, a temporada fala sobre uma casa mal assombrada, na verdade de um casal que depois de uma perda de um filho né, resolve mudar pra outra casa pra começar tudo O elenco que foi escolhido né, até então a gente não sabia que ele ia se repetir nas outras temporadas, é o mesmo elenco de Asylum, pra quem acompanha a HS sabe muito bem do que eu tô falando A casa tem vários espíritos entendeu, que atormentam os novos moradores e fazem que eles façam parte futuramente do novo clã né, de espírito, ou seja, querem matá-los durante toda a temporada O cara transe com fantasmas né, a mãe engravida de um morto, a filha tem, é emo praticamente né, corta os poços e namora com um morto A Jessica Land é uma vizinha deles, que atormenta eles também, a empregada tem uma maldição né, que faz ela se tornar mais jovem e atrair, eles fazem de tudo pra proteger a casa nessa primeira temporada Foi batizada de Murder House por quê? Porque Murder é a casa assassina né, Murder House Alien, que pra quem não sabe é uma quadrilogia, beleza? Então vamos lá O primeiro filme do Alien foi uma ficção científica, então eles vão pro espaço, então eles descobrem que ele tem uma coisa além do que eles pensavam que existiam né Quando na verdade a viagem sempre teve o sentido de buscar uma vida extraterrestre, mas eles descobrem isso depois O primeiro filme eu posso dizer que é maravilhoso, assim, por lembrar muito Prometeus e por ser mais ficção científica do que os outros né Porque o segundo que se chama Aiense, ele é o resgate do pessoal que tá lá no mesmo planeta, entendeu? Que eles foram tipo fazer uma base lá, planeta, ela vai e é escalada pra voltar lá no planeta, mas aí tem coisa né O segundo ficou mais ou menos assim, não ficou ruim sabe, a Alien 3 é mais ou menos assim um sonífero Ela vai pra uma prisão né, onde ninguém entra, ninguém sai, uma prisão de segurança máxima, onde só tem homens, monges E ela cai lá nessa prisão, então o que acontece? O Alien também vai pra lá, dentro da nave dela O quarto, a gente pode dizer que foi até legal, deu uma inovada né No Android, todo filme tem um Android, precisa descobrir quem são No quarto tem uma coisa legal, que é o Alien querendo ser humano Então quem for ver o quarto filme direto, entendeu? Eu não recomendo, vejam desde o primeiro pra você entender Vamos falar agora de lançamento? Vem pra vocês, foi Hitman, Agente 47 O filme é legal, sabe? Ficou melhor que a primeira versão, ficou mais efeito, mais recheado O filme realmente consegue prender do começo ao fim Desculpa, o novo assassino 47 é mil vezes melhor do que o primeiro Ai gente, peraí que eu tô cascando E finalmente o aclamado, tão esperado, a Entidade 2 A Entidade 2 conseguiu ser melhor que o primeiro, sim Tá? Você que ficou aí falando mal do segundo, não sei porquê A versão de como é feito os assassinatos De como que é que o bicho papão faz as crianças matarem a família Mostrou a versão dele, mostrou de como, mostrou como ele faz Pra pegar as crianças e transformá-las em assassinas E o filme não ficou grande, não ficou extenso, não ficou cansativo No próximo programa eu vou dar mais dicas de filmes antigos Vou falar um pouquinho sobre os que eu vi Os lançamentos e mais uma série, beleza? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!